Fala galera, tudo bom com vocês? Bom, e hoje eu mais, Vanessa, vamos trazer para o canal o penúltimo vídeo do ano, né Vanessa? Exatamente. É um vídeo sobre os erros aí, os bastidores do canal, coisas que vocês não viram, né? Ineto aí. Tem muita coisa que nem eu vi, eu tinha visto Vanessa ditando. Então é isso, eu acredito que vai ser um dos melhores vídeos do canal, isso. Para quem gosta de humor, né? E não é coisa forçada, vai ser uma coisa bem rotineira mesmo. Coisas que foram acontecendo quando a gente chegou para gravar, né? E acabou que a gente deixou salve e trouxe para vocês aí no final do ano um pouquinho de humor aqui no canal. E não se assuste, a gente é doido assim. Então é isso, pessoal. Então acompanha aí, na verdade são bastidores e erros de gravação. Então vocês vão ver um pouco de tudo aí. Esperamos que vocês gostem. 1, 2, 3, 4. Então antes da gente começar a receita, já deixa os seus olhos... Ah, que massa! Veio dois olhos pequenos, ó. Já deixa os meus olhos. Então acompanhe com a Rita essa semana, acompanhe a nossa semana. Fala galera, tudo bom com vocês? Nós estamos só um pau. Nós estamos só um pau. Vem ali. Ixi, agora aqui ó, cobra. Fazer a bolsa, ela dá só o boto, vai embora. Aff, Marisa, eu acho que eu já me arrependi, ó. Tem medo de cobrar a mão. Se abaixe! Ai, Breni. Ai, Breni. Ai, Breni. Eu lembro, o pneu da moto furou. Vai, isso é tranquilo. Tudo aconteceu em 2015. Sai do mer! Ele tá me cobrindo. É mais uma conquista nossa, também de vocês, né? Fala, meu Deus do céu. Mas está cozinhando? Não. Só tá? Eu deixei a massa secando demais Vai fazer o que? Cuspir? Não, não Por que você está tristinho? Já está batido assim Por que você está tristinho? É uma sobrancelha arrancada Oh meu Deus, eu estou me derrubando Está bem arrumadinha Lindo, cheio de flores, tem até um tapete vermelho ali É mesmo Corre que ainda dá tempo E morreu A gente está molhadíssimo O cara começou a andar de jequitim De jequitim? Eita, tropeguei Acabou que começou a andar de jequitim Já disse que Essas pisturas rápidas Vai bebê, pode subir Ah, essa aqui é a pistura, né? É, isso aqui E em português? Não, isso aí é o povo que escreveu Agora nós temos que achar o coiá com rupestre mesmo Alô do Zinho Alô do Zinho, né? A Patrícia já está bem sentada ali Agora eu vou ficar em pé Alô do Zinho Eu não sei Ah, eu não vou Para que podamos compartilhar com você E você Nós nos amamos Seu madrugue do Zinho Nossa 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 Ai, ai Papi, por favor, só me dê o meu filho, por favor Pegue! Vai! Posso? Posso? Pode Nossa, está horrível Meu Deus De entrada Vai ser De entrada vai ser Eu não sei Vem aquelas espatulazinhas Dá o Zinho pra fechar Meu amor Meu filho vai deixar a mamãe e papai gravar Tá? É Ele atrapalhou o outro vídeo Ele vai atrapalhar isso também Ó Eu não vou me mexer Não se mexa não Não se mexa não Não se mexa não 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 passe de mágica E dá pra não ficar aquela montagem Que ele joga Aí você do outro lado E a repórter É você do outro lado Eu não vou me mexer Não se meteu Obrigado.